Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E hoje o vídeo de perfumes baratos que deveriam ser caros, tão bons, que são pelo menos pro meu gosto Então já vai deixando a linha e também se inscreva aqui no nosso canal, vocês não perderem nenhum vídeo primeira mão Ative o sininho que sempre quando tiver novidades, vocês vão ser avisados aí quando tiver vídeo novo no canal E também é muito legal deixar aí o seu joinha, porque daí você ajuda o canal e também aí eu trazer sempre vídeos pra vocês, né? E eu saber também que vocês curtem vídeos assim É que eu sei que muitas pessoas não tem como investir em importados caríssimos, né? Então essas aqui são opções boas, baratas Vocês vão estar aí, tipo, investindo o seu pouquinho de dinheiro, mas que vale cada centavo, sabe? Aquele perfume que você fala, nossa, tipo, o preço tá ótimo, né? E eu não sabia que era tão bom assim E assim espero ajudar vocês, se vocês identificam aí com o meu gosto, tá? Então o primeiro de todos aqui, né? Que quando eu testei eu falei, nossa, até que o preço dele tá ótimo por ser um perfume assim com esse desempenho todo, né? Que é o Lolita Que é o Lolita Desse aqui é da versão Glamour, tá? Lolita Serum Glamour, vocês vão achar lá na loja The Body Shop É que é da mesma rede aí, é da Natura, né? A Natura agora tá com a The Body Shop Tá com a Avon também Esse perfume aqui merece, sabe? O preço que ele tem Ele não é um perfume caro, acho que na época eu paguei R$149,00 nele por 100ml E é um perfume doce É que tem notas gourmands, assim Notas que lembram até docinhos, assim, de amendoim, sabe? Aqueles docinhos caramelados Então ele é muito gostosinho Tem muita baunilha, tem cheiro de coco também ao mesmo tempo Quem tava procurando perfume aí com cheirinho de coco, esse aqui tem, tá? Ele é muito bom, né? Eu que não sou formiga, gosto Imagine quem é formiga, né? E eu acho o custo-benefício dele muito bom pelo desempenho da fragrância Pela fragrância em si Dura na minha pele o dia inteiro, sabe? Exala também bem legal, se eu borrifar bastante, né? Mas ele exala bem Então é isso aí, pessoal Esse aqui é o primeiro Lolita Serum, né? Da By Glamour Que eles lançaram esse frasco grande aqui Porque tinha os pequenininhos também, né? O próximo aqui é um da Natura Que é o da linha Ecos O Magia da Floresta Que esse aqui também, da linha Ecos É o que mais fixa na minha pele É um dos, né? Que mais fixa Mas esse aqui, ele tem algo Que chama atenção, sabe? É um perfume amadeirado Tem cheiro de óleos, assim, essenciais Que você sente bem a Copaíba Que ele tem cheiro, assim, de mata mesmo Quando tá escurecendo, sabe? É isso que eu imagino quando eu uso esse perfume Ele fixa muito bem na minha pele Ele é um perfume, assim, que tem É todo o DNA aí da linha Ecos, né? Que é uma linha que tem cheiros naturais Mas que tem bom desempenho na pele Dura muito na minha pele também E fora o precinho, né? Ele é super barato Vocês vão pagar menos de R$100, eu acho Ainda quem quiser adquirir desconto Tem sempre o link do Revendedor João Que eu deixo aqui embaixo pra vocês Tá? Então quem quiser comprar com desconto Com o meu cupom Eu vou deixar o cupom também pra vocês Aqui embaixo, com desconto Que lá no site vocês ganham mais 10% Além dos descontos que tem lá Através do link desse Revendedor João Então esse daqui é um dos Da linha Ecos, né? Que são baratinhos, da Natura E que tem ótimo desempenho na pele E cheiro bem diferenciado dos outros, viu? É um perfume bem, bem legal Pra quem curte aromas, assim, de ervas De, né? De cheiro de floresta Algo intenso no fundo Então esse aqui eu super recomendo O próximo aqui é um que eu comprei um kit, né? Esse daqui é da linha Febo Quer dizer, né? Mas Febo e Granado é tudo na mesma rede, né? Ele vem aqui nessa caixa Tudo bonito Eu tô pra fazer uma resenha dele pra vocês Porque é só de fragrâncias de lavanda, tá? Tem a lavanda natural A flor de lavanda E lavanda folha Esse flor de lavanda Esse aqui do meio É muito parecido com o Mongerlan Sabe? A lavanda que tem nele Achei bem interessante, né? E esses dois aqui É super unissex, viu? Eles ficam bem intensos na pele Então eles valem super a pena Pra quem ama Ama aí a nota de lavanda Sabe? Vai pagar super barato nesse kit Esse kit aqui eu paguei R$99,00 Lá na loja da Febo e Granado, né? Eles tem site Então acho mais fácil, né? Pra quem mora em regiões aí Que não tem a loja Pra vocês que estarem na pele Então Quem curte lavanda Eu super recomendo esse kit aqui, ó E dá pra comprar pelo site também, tá? Eles disseram que é edição limitada Mas Vamos ver, né? Então Vamos lá se você É fã de Lavanda, né? Lavanda mesmo que você sente É todos os tipos dela, né? Tanto caule, a folha, a flor E por aí vai O próximo aqui É um da Nuance Da linha deles mesmo Que é um perfume Que tem um ótimo preço Deveria até ser caro esse perfume Porque ele parece perfume de nicho Que é o Flemy, tá? O Flemy da Nuance Ele é um perfume, ó Que vem assim Ele é bem intenso mesmo Dá pra vocês verem aí O líquido, né? Bem amarelado e tudo Ele é um perfume que fixa muito na pele Quando eu uso ele Nossa, todo mundo elogia Fica aquele cheiro assim É bem oriental, sabe? Com o toque da canela Fava tonca Então ele fica bem quente ao mesmo tempo Sabe? Na pele É um perfume sedutor Esse Flemy E bem diferenciado aí De todos aí da linha Não é contratipo Apesar de a Nuance Ter contratipos também Muito bem feitos De perfumes importados Que eu sempre falo pra vocês aqui E esse daqui É da linha deles exclusiva Que eu achei super perfume de nicho Quem não sabe o que é de nicho São aqueles perfumes Que ninguém tem Você não vai achar em lugar nenhum Só você vai estar com esse cheiro E ele custa aí Bem barato no site Deveria ser até caro Porque perfume de nicho Custa mais de mil reais até E esse aqui Vocês vão achar por cento e pouco Lá no site Às vezes tem desconto E tem mais o meu cupom também Que vocês ganham mais desconto ainda É que é Flávia Amor Eu vou deixar o link deles pra vocês E esse aqui Tá super de parabéns Vocês sabem que eu amo Essa linha Nuance E esse daqui É um dos meus favoritos Que deveria Ser um perfume até caro Mas ele não Ele tem um ótimo preço Então pra quem curte O L de Lolita Que tá descontinuado Da casa Lolita Ele em pica Uma grife de fragrâncias Bem diferenciadas Pode se jogar nesse daqui Se você ficou órfão Do L de Lolita Esse daqui É bem parecido Não são idênticos Mas ele é bem parecido Ele lembra também Aquelas bolachinhas De canela com maçã Sabe Eu sinto isso nele também Muito gostoso O próximo aqui É um da linha Boom Que é o Boom Sapume do Amor Que é de maçã do amor Vanille Sapume do Amor Que é esse aqui Do cirquinho Que tem cheirinho De maçã caramelada Maçã do amor Que vem nesse frasco Todo vermelhinho E essa linha Boom Aqui é uma linha Super baratinha Não é baratinho Baratinho É um cento e pouco Aqui os perfumes Não vão passar de cento e cinquenta Então vocês vão achar No site da Maquia Decantes Eu vou deixar o link Para vocês E tem meu cupom Que é Flavia Amor Vocês estão acostumados Já né Que eu sempre falo para vocês E o cheirinho dele É muito gostosinho De todos os da linha Boom Esse aqui é o meu favorito Tem cheirinho de maçã E tudo Até merecia ser Um perfume caro De tão gostosinho Que ele é De ficar sentindo Para quem é formiga Quem é uma cheirinha de maçã Com caramelo Sabe Um cheirinho mais frutadinho Bem intenso e doce Vai gostar desse daqui Tá bom É muito gostoso E também não é enjoativo Tá Então os perfumes doces Aqui que eu selecionei Eles não são enjoativos Porque senão Não estaria aqui na lista Pelo menos para mim Eu sei que tem pessoas Que não curtem De jeito nenhum Perfume doce Mas esse aqui É para quem é formiguinha E quer um perfume Que tem um ótimo preço Esse aqui Vanille e saco Me do amor Da Gênia Fês Tá bom Essa linha Boom Deles aqui É bem legal O próximo aqui É o da linha Tipos Que é da linha deles mesmo Que é o Candy Esse aqui é o Candy Fresh Melancia Tá Uma melancia bem refrescante É o cheirinho de bala de melancia Né Para quem gosta aí de melancia O cheiro aí da bala Pode se jogar nesse daqui Tá É outro também que merecia ser Até um perfume mais caro Porque ele é bem autêntico Sabe Eu não senti nenhum perfume Parecido com ele até hoje Mas para quem busca aí Um perfume com cheiro de melancia Esse daqui eu super recomendo Né Da Tipos É bem baratinho Vocês vão pagar menos de 100 reais Tá bom Ainda tem meu cupom Que é Flávia Amor Vocês ganham 20 reais de desconto Em cima do valor dele Né Então é super gostosinho De sentir Ele fica só aquele cheirinho Da melancia Refrescante Então é isso Que eu acho bem legal Bem bacana Aqui dessa linha Candy Né Que são Linha que lembra mesmo Doces Né Doces assim Bem Candy mesmo Então Tipos Eu vou deixar aqui embaixo Também o link deles Para vocês Tá Para quem quiser adquirir O próximo aqui É o da Jane Artes Também Que essa grife aí É uma grife que fazem perfumes É que tem um ótimo preço Que até deveriam ser caros Né Muitos deles até parecido com Chanel Né Parecido com É com perfumes assim Que De presença Igual esse daqui Esse é o Ripuri E Lang Vanille É para quem curte Balmille E Lang Lang Se joga nesse perfume Porque ele é isso Sabe Ele tem um toque clássico Um toque exótico Sabe Ele tem nota de coco É muito gostoso Sentir esse perfume aqui Ele é bem assim mesmo Olha só esse frasco Vê se não merece Ser um perfume Caro né Mas não Ele é bem baratinho Não é aquele baratinho Menos de 100 reais Mas ele vai até no máximo Uns 150 Cento e pouco Eu não sei quanto que deve estar no site Eu não vi ainda o preço dele lá Mas ele não é um perfume caro Tá Eu vou deixar aqui para vocês O site da MAC Decantes Que vocês sabem que lá Onde eu adquiro esses perfumes Da Dine Artes E tem Decantes Eu acho dele Se eu não me engano Então ele é daquele perfume Que tem o frasco lindo Maravilhoso E o cheiro também Totalmente diferenciado De tudo Quem ama Lang Lang E ele também tem o coco Viu Para quem gosta de perfumes Com essa nota aí Bem legal Bem bacana O próximo aqui Foi o que eu gravei Até resenha Que a Fitoderm Ele me enviou Com todo carinho Eu super agradeci Porque eu jamais iria adivinhar Que esse perfume Iria ter esse cheirinho Tão gostoso Por esse preço Menos de 50 reais Vocês até acham Eu li no site Mas ele está nessa faixa Aí 50 Por aí E ele é um cheirinho De morango Fresco Que tem umas notas cítricas No meio Mas o morango Era o que eu estava esperando Ele ter amêndoas Ter peônia Outras notas aqui Mas quem curte Quem quer um perfume Bem baratinho mesmo Apesar de ele não ser Aquele perfumaço Aquele que você chega chegando Aquele que você borrifou Todo mundo vai sentir Ele não é assim Ele é mais dia a dia Mais fresquinho Mas pelo preço dele Vale super a pena Viu pessoal Para quem quer um perfuminho Que tem um cheiro diferenciado Dos outros Com um toque de morango Então esse aqui É o perfume Esse é o Puri Romance Da Fitodermi E mais um aqui também Que eu até gravei Resenha para vocês Inclusive vocês adoraram A caixa desse perfume Aqui Que é da linha Butterfly Esse é o Secret Da Delicade Esse aqui Para quem queria A nota de cereja Nos perfumes Quem queria um perfume Eu comprei assim De 50 reais também É esse o perfume Acho que vocês vão achar Até por 30 e poucos reais Eu vi esse perfume vendendo Ele tem 100ml Olha só o frascão dele Até com um frasco bonito E tudo detalhado Pelo preço Então é assim pessoal Quando eu falo para vocês Que o perfume é bom É porque eu achei bom Bacana, legal na pele O desempenho dele Também foi bom Depois eu usei ele Mais vezes ainda Ele fixou mais ainda Na minha pele Não sei o que acontece Com esse perfume aqui Que tipo cada vez Quando eu uso ele Ele fixa mais Mas ainda Sabe então É para quem quer Um perfume mais misterioso Com cheiro de cerejas Com cheiro de amêndoas Também no fundo Sabe bem de leve Ele não tem muita amêndoa não Mas é mais cereja mesmo Com o toque das flores Com baunilha também no fundo Vai gostar desse daqui Ele teve um super desempenho Pelo preço Ele me impressionou muito Viu O pessoal aí da Delicade Está de parabéns Nesse perfume aqui Agora por último Um perfume que também Deveria ser Um perfume não Uma colônia Que deveria ser caro Mas não é Ainda bem Porque esse aqui Olha só Eu estou super viciada Acho que vocês vão cansar De ver Eu falando dele É esse aqui Da Granado Que é o de Menta e Alecrim Ele tem 230ml Eu paguei Eu paguei Eu paguei 100 e pouquinho Nesse perfume Mas pelo que vem aqui 230ml Nesse frasco aqui É por 100 e pouquinho Acho que é até mais barato Que 100 reais Eu não sei quanto Deve estar no site Mas mais que 150 Vocês não vão pagar Nesse perfume Tá bom Pesquise lá no site Porque tem vários Da linha Esse aqui Foi o que eu mais gostei Que é o de Menta E Alecrim É puro cheiro Da menta mesmo Quem comprou Falou Nossa Flávia Eu não acredito Que tinha mesmo Cheiro de menta Bem que você falou Nossa Eu sempre confio Nas suas resenhas Porque sempre bate Com o que você fala O que eu queria O cheiro daquela hortelã É quando você Pega a hortelã Assim macera Assim na mão Sabe Quando você Passa assim Sabe Nos dedos Não tem aquele cheirinho De hortelã mesmo Então é esse aqui Hortelã Menta Tudo é a mesma coisa É uma coisa Só que a menta É mais intensa Esse ele tem a menta Mas eu sinto mais Tipo como se fosse Uma menta hortelã Sabe Esse cheiro Assim que eu sinto nele E Alecrim Também no fundo Que dá um cheirinho De ervas Assim bem Bem de leve Quando eu uso Fico calma Zen Mais ainda Do que eu já sou Você vê que também Fico stressada Às vezes Mas aí quando eu fico stressada Eu pego essa colônia Borrifo aqui Até umas horas E pronto Já estou relaxada De novo É uma aromaterapia Mesmo em casa Esse aqui é da linha Fitoterápicos É terapêuticos Na verdade Terapêuticos Da Granado E valeu super a pena E até merecia ser Um perfume caro Sabe Porque eu estava muito Atrás de um perfume Que tivesse cheiro de menta Hortelã Mas todos eles Que eu adquiria E tinha essa nota Era sempre assim Sabe Escondida Entre as outras Não tinha aquele cheiro Que eu queria Então essa daqui Foi um achado É que eu super recomendo Para quem também Quer um perfume fresco Unissex Tanto para homens Como para mulheres Também Que gostam de perfumes Que gostam de perfumes Com esse estilo Bem fresquinho Verde Que você borrifa Assim E se refresca Parece que você está Borrifando água gelada No corpo Sabe De tão gostoso Essa colônia De tão gostosa Essa colônia Então eu fico por aqui Pessoal Com esses perfumes Baratinhos Baratos Que deveriam ser caros Na minha opinião Mas ainda bem Que não são Que dá para todos Os bolsos Então Um super beijo A todos Até os próximos vídeos Bye bye